Fala galerinha, meu nome é Henrique Brazão e estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal hoje para o segundo dia de festa no maior rodeio do Brasil o famoso Barretão, como vocês puderam acompanhar trouxe um bastidores do primeiro round aqui em Barretos e hoje vou trazer outro vídeo dos bastidores do segundo round segundo dia de festa, segundo e último dia de festa né já deixa nos comentários o que vocês acharam da grande live creio que todos acompanharam, foi um show de montarias em touros grandes touros e grandes nomes do rodeio brasileiro e já deixa nos comentários o que vocês acharam também do primeiro round dos bastidores vamos para lá conversar um pouco com a peãozada perguntar como está o psicológico, ver qual touro alguns competidores vão então bora para lá, show! E o homem já está dando talento, o que você me fala meu irmão? Dando talento do Danielzinho? Eu não trato o Danielzinho aqui, saiu o ombro aí, a PBR, com talento para ele ir para as provas E aí não é bom hoje? Aí não é bom hoje, Daniel? Ah, até é bom! Bom! Puxa um pouco da rodinha, mas dos que estão aí né, é bom mais ruim Aí bonito, e onde deu bom né rapaz? Graças a Deus! Não estou bem? Não estou bem! O braço não sentiu o braço? Ontem não! Aí bonito, que benção rapaz! Eu montei ontem, eu não senti ontem! Graças a Deus! O Vertão está ponhando na linha né Fih, ó! Como é que sai? Dá aquele talento no braço do cowboy! Aí bonito! Então fechou o Danielzinho, boa sorte! Valeu! O Vertão, boa sorte do serviço, estamos juntos! Obrigado! Estamos juntos! Hoje aqui só estão alguns competidores, o ré já desceu! Aqui já está o Sepa, vergonhoso, conversa com a galera aqui, tem que se soltar né Magnão? O Sepa você vai filmar ele, fica bem preso, com vergonha! O Magnão não gosta de falar isso aqui! O Sepa, deu bom ontem, você montou num touro, não deu muita nota, foi no Rio Hight, foi melhor que a primeira né? E o ouro vai num touro bom? Hoje é bom! Hoje que o touro deu maior ontem, se Deus quiser vai dar maior ouro! Aí bonita aí! Só o ouro então você, boa sorte! Obrigado! Olha o Caicão! Olha só, eu não sortei! Olha só, eu não sortei, olha nessa corda aqui, vê se eu tô quando parar num boi essa semana! Caicão! Ontem você foi num boi bem difícil, quase deu rapaz, tava vindo bem! Quatro segundos! Quatro segundos! Quatro segundos! Quatro segundos! Quatro segundos! Quatro segundos! É que é um boi bem difícil, você pegou a entrada dele, foi indo, mas acabou não dando certo, e hoje vai num touro bem difícil né? É, mais difícil que o de ontem! Mais difícil que o de ontem! Mas vamos gravar, vamos ver se eu tô quando parar num ou essa semana aqui, tá difícil! Aí bonita! Boa sorte! Obrigado! Ó Barbuzzi! Fala Magnão! Vai num bom hoje? Não conheço! Não? Ninguém conhece! Um touro que não saiu com a saída boa, mas hoje vai recuperar as notas que não deu pra trás né? É, hoje eu fui num boi, não teve um bom desempenho, sabe? Obtei ficar com a nota e hoje eu também vou ter que tirar uma nota boa, sabe? E hoje semifinal então não pode dar brecha! Aí bonita! Essa mulher boa sorte! Deus abençoe hein! Olha o homem aqui ó! Fala porra! Alenri! O homem fez uma montada muito boa ontem! Montou que boi que você montou ontem? O boi de Scatolim né? Do Guilherme! Do Guilherme? Verdade! Do Guilherme! Minha Marvel! Deu certo pai! Minha Marvel! É isso aí! E hoje você vai no que? Vai no boi hoje? Vai! Ah! O boi do do Paulo! O boi de Robocassina lá do Rio Verde né? Derrubou ontem também! É um touro bem difícil né porra! Leve em cima do braço mas não vê né que que vai dar! Não vai dar boa se Deus quiser! Boa sorte molecola! Tamo junto! A maioria dos piores já desceu galerinha! Que já vou descer lá para baixo! Mostrar alguns touros para você! Mostrar quem já tá lá no fundo e bater mais um papo com a galera! Esse corredor aqui? Aqui já tá o grande touro café! Quem lembra dessa grande máquina de pulso gente? Tá bravo hein! E aqui do outro lado! O grande touro velho barreiro da Silva Jordão! Tá bravo! Vai pular hoje! O que vocês acham hein galera? Vocês fizeram a força e o Jordão veio para o Barretão! O grande velho barreiro! Aí é famoso hein gente! Já tá aqui no fundo dos bretos! No fundo dos bretos do Barretão! E aqui um dos touros mais caros da história do rodeio brasileiro! Grande cara metade! Grande máquina de pulso gente! Cia Vale do Sertão e Cia Paulo Emílio! Outro touro! Tem um grande nome dentro do rodeio brasileiro! Grande som de peão! Quem aí gosta desse touro galerinha? Deixa nos comentários! Grande máquina de pulso! Vamos se apresentar hoje! Ah filho que tá massa! Pulei a máquina aqui ó! Quem aí conhece esse touro hein! Um dos touros mais duros da história do rodeio! Grande magnata! Aqui tá o grande carreiro! Passei Colorado do Norte! Vou mostrar mais! Esse aqui! Ontem pulou demais gente! Deu 46 de média! Com o Sebastião! Grande bipolar! Vai se apresentar na final! Uma grande máquina de pulo hein! Filho do lendário bipolar né! Bora! Bora! Vai no bão hoje? Vou! É... Meia noite da... Como é que é o nome? Condomínio Super Bus! Bão! Bão! Pra direita ou pra esquerda! Tranquilo! Graças a Deus! Aí bom! Tava fazendo uma montada muito boa ontem né! Acabou puxando pra frente! Acabou puxando um pouco pra frente rapaz! Vai consertar hoje né! Eu fui tirar um pouco da força do abdômen né! Eu senti que o boi tava balançando muito eu! Fui tirar um pouco da força do abdômen! Acabei... Empurrando um pouco pra frente! E não conseguindo fazer força nas costas mais! Mas hoje nós vamos tentar consertar! E vai dar tudo certo! Em nome de Jesus! Aí bonito meu irmão! Boa sorte! Deus abençoe viu! Olha o homem aqui ó! Ei! Vem que eu sou fã hein! Urga! Deu o bão ontem! Graças a Deus! Doutor Marraquetes! Doutor Paulo Emílio! Hoje vai no que? Fuzileiro! Ai o fera! Qual que é? Esse aqui? Esse aqui é o que era o terrorista do Terço né! É o... Um touro também que chamava Dia de Luto! Que o Manin ganhou o Ariquemes nele né! E qual que tá o psicológico? Já viu você apresentar várias vezes né! Tá bom né! Treinou bastante pra estar no Barretão! Treinou pra estar aqui! Olha o homem ali! Vamos pra cima! Treinou bastante pra estar aqui no Barretão! Fez uma multa muito boa hoje! E hoje tá cabeça boa? Cabeça boa! Preparado! Aí bonito! Deus abençoe! Tamo junto! Amém meu amigo! Ó! Descer gente! Não descer! O buraco é grande! Tem um tambor ali! Não é... Tinha pena acho que é! Fala cabelo! E aí meu brote! Vamos ou não? Vamos né! Vamos né! Ontem não tô no... Tripolar! Mio do Brasil! Mio do Brasil! Mio todo de ontem hein! Da noite de ontem! 46 de média! Bem brecha né! Fazer o que? E hoje vai no um bão! Cabeça boa! Fazer uma louca hoje aí! Tem que embolar né! Aí bonito o buraco! Tamo junto! Ó o homem aí! Vai no um bão hoje? Não bom hoje! Mio que ontem né! Mio que ontem! É dos miots também! Mas melhor que ontem! Aí bonito! Deus abençoe! Eu ora! Vou te dar uma facada! Você não tá imaginando! Vai fazer o que? Dá uma facada! Que você não tá imaginando! Mostra o seu beijo! Olha aí! Beguinho! Ó que você montou no touro vilão! Tinha te derrubado na leve de verde! Deu muito bom né! Mudada muito boa! E hoje! Tô pouco elemento! Como tá o psicológico! Pico elemento de cadeia! Como que tá o psicológico! Como é que tá? Tá de boa! Tá de boa! Dormiu bastante hoje né! Ela deu uma desgraçada! Não tomou banho viu! Que ele falou assim ó! Não vou tomar banho! Todos os caras tem que tomar banho junto comigo! Pra ver que eu tô tomando banho! Porque não tem base! Não vou tomar banho! Porque senão vai sair a... É! Tira o cheiro do boi e não vai dar bom! Aí o Beguinho tomou banho! Mas tá preparado né! Psicológico potente! Focado! Vai pegar capacete! Vai pegar capacete! Vai pegar capacete! Vou boiar né! Vai boiar! Agora tem que defender a vida! Beguinho! Boa sorte! Meu Deus abençoe! Tamo junto! E aí cara! Gostou das minhas lives né! Oi! 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 Fez uma das maiores ontem! Montada muito boa! De contramão! Nem mexeu né! Hoje vai num bom! Como é que tá o Psicológico? Barretão! Segundo round! Foi bem bom! Sonipion do Cantolinhos! Sonipion! É! De contramão! De contramão! E remar nele! Estou lá de parada no primeiro gol e deixar com o S. O Psicológico tá bom de si! Nada de Deus! Nada abalado! Aí bonito! Aí eu sou fã gente! Boa sorte! E ó! Estou espanhanando você chamar para gravar um vilão na sua casa hein! Aí bonito irmão! Boa! Oi Tô Pô! Obrigado! Oh! Jotinha! O que tá acontecendo? Marcelo, vai no hoje? Vou montar agora que cês vai ver aqui, ó, filma. Ó o tamanho do homem, ó o Jeromão. Mas cê vai montar nem jeito com esse tamanho de perna. Galera, meu amigo Henrique Brazão, ó. Cê é meu grande irmão, fala seu Instagram pra galera, pra seguir o Jotinha. Pinhão no Jotinha, cês vai rir todo dia aí, ó. Provavelmente diferente. E Raul, diferente dos iguais. Aí bonito, meu irmão, tamo junto. Vamos, meu amigo. Preparando o corpinho. Vai no baúr, né? Aí bonito, Deus abençoe. Nem tem cavaleiro pra passar lá, olha. Agora sim. Agora sim também, não pega. Vamos, homens! Me dá atenção, por favor. Vai no baúr. Vai no baúr. Tá bom. Só manter hoje, né? Aí bonito, Deus abençoe. Tamo junto. Fala, Caicão. Tô preocupado, tô preocupado. Tô preocupado, tô preocupado, hein? Peguei um baú, tô preocupado. Tá, vai no quê? No Himalainha? Malaia. Ai, molequinho. Duas vítimas deles aí, tá montado bem. Aqui, ó. Aqui, ó. Caiu desde o ano passado. Fala, Alex. Vai ser só mais um... Não deu baú ontem. Não deu baú ontem. Como é que tá o psicológico hoje? Não, hoje tem que cravar, né? Olha que a 16 segundos tá na corda. Tá? Aí bonito, Rafa. Deus abençoe, tamo junto. Zé. Zé, Zé, Zé. Ó o homem aqui. Vai no baú hoje. Aqui, um dos grandes nomes, dos maiores nomes do Kutiano. Nós só apresentamos no Barretão, né, Zé? Vamos num pulador aí, vamos ver o que dá, né? Aí bonito, Deus abençoe. Aí pra cima. Aí bonito. Ó o homem aqui, ó. Fez uma boa aonde vai no baú hoje. Vai, disse que é bom. Vamos ver lá fora, né? não conhece isso não só vai ver a hora que você tá um pássaro lá fora aí bonito Deus abençoe o fala Alec como é que eu te coloco a olho tá bom eu sou uma louca onde hein puxei uma segunda maior né terceira terceira maior né e hoje que eu vou dizer que deve pegar com a mão não mas não vai morar com ele aí bonito né vai dar bom cabeça boa né Veneci o cara que eu tô com a cabeça boa e já vem montando bem desde aquelas lives que a CR fez já vem montando bem só na live do Rio Verde teve um desacerto com o Malaya né um tudo bem difícil já tirou da sobra mas já chegou no Barreto montando bem e põe a para derreter aí bonito desabençoe deve ser para me xingar olha o Zeca Pio fala com nós olha quem não conhece o Zeca ainda novo integrante da CR olha eu quatro lives seguido campeão da live do Rio Verde o homem é feio o Zeca montou no impressionante da Big Boy acabou tendo um hipercurso né Zeca acabou caindo levantou depois mas o Zeca nem morgou não quis pegar Rio Rádio né Zeca optou pela nossa segunda noite é complicado né aí bonito e hoje que touro você vai hoje eu vou no amor 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 proibido né amor proibido conhece touro ou não? não não conhecia vi um vídeo mas é um bom animal bom aí bonito só vai vir a hora que de tampar você fala é vamos na escola ali que aquela rua aí bonito né Deus abençoe viu amém nós tamo junto agora não é aí pra claridade tava um escuro ali e aí fez uma boa muito fez uma muito boa ontem como tá o psicológico pra hoje que touro você vai? vou no... fiz uma montaria boa ontem primeiramente boa tarde a todos que tá assistindo e fiz uma boa montaria ontem e hoje vou no excelente touro touro... olho macho do bananinha olhe macho touro pedi ele em casa caí dentro de uma final ali pedi era o boi que eu queria montar aqui hoje e Deus me capacitou a pegar esse touro hoje vou fazer uma bela montaria aí bonito é um touro bem difícil mas se parar também dá um excelente nome coloca eu na disputa final desse campeonato aí aí bonito Deus abençoe grandemente tamo junto aqui gente a preparação eu subi ali preparando gente agora é classificatório aí no Tristandur tá dando uma gradeada ali hein já já eu tô filmando aqui galera já deve ser umas 5.40 da tarde mais ou menos por aí ó eu acho e o rodeio já vai começar às 6 horas então já 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 começa o evento show de mentaria eu acho que foi nesse vídeo onde o elemento surpreso pulou hein grande máquina de pulo mas então é isso aí galerinha aqui está mais um vídeo dos bastidores aqui do Barretos é já deixa nos comentários o que que vocês acharam os bastidores o que que vocês acham estão achando da live esse vídeo eu vou postar depois se tiver já acabada a live então deixa nos comentários o que que vocês acharam da grande live de Barretos e é isso aí já deixa o dedo no like turbina o dedo no like se inscreva no canal quem é novo aqui muito obrigado a todos vocês até o próximo vídeo e fui tchau 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 Legenda Adriana Zanotto